Fala pessoal, beleza? Mais um vídeozão aqui no canal. E mano, no vídeo passado eu comentei com vocês que eu ia tá abrindo essa sequência de packs aí, né? Olha, começa com 500, 1K, 2K, 5K, até a gente pegar esse pack grátis, por quê? Simplesmente apareceu essas promoções aqui pra gente no jogo, né mano? Olha, 200 FC Points em dobro na primeira compra, mano. Então aqui tá aqui, ó, 200% por R$4,90. O que dá a entender isso aqui, pessoal? Bom, pelo menos eu entendi que o pacote custa R$4,90, vem 200 FC Points e vai dobrar esses mesmos 200 FC Points, né? No caso eu vou pagar R$4,90 em 400 FC Points. Posso tá entendendo errado, mas é isso que eu entendi aqui. Quando a gente tenta clicar aqui no pack, mano, não dá pra clicar, olha, pra ver o que que vem aí, se vai vir os 200, se vai vir algum bônus. E quando você compra, se liga, eu vou até comprar aqui pra vocês, mano. Teria que vir 400 FC Points, é isso que eu penso, né? Olha, vamos lá, compra concluída e me deu apenas 200 FC Points, mano. E agora baixou pra 100, tá vendo? Então eles não especificaram que era 100 FC Points, né? Que no caso ia dobrar pra 200. Mostraram que era 200, mano. Teria que dobrar pra 400 aí e acabamos caindo no golpe. Mas tá aí, né, mano? O bait da EA, ó, e todos os packs estão assim, ó. R$27,90, mil FC Points em dobro na primeira compra. Você clica, não abre o pack pra você ver o que vem, mano. E todos os packs estão assim, então eu iria abrir aquela sequência de packs comprando esse pack aqui, ó. R$109,90, que iria me render, na teoria, 8 mil FC Points. Aí eu ia completar com esse pack de R$27,90. Então no caso, mano, vai sair R$220,00 porque eu tenho que comprar dois packs desse aqui, mano. Não vale a pena, eu não vou gastar dinheiro aqui, tá, mano? Isso é muito dinheiro, sério. Isso é muito dinheiro, mano, pra gente tá abrindo essa sequência e não tá fazendo nem 100 milhões aí. Porque eu sei que é isso que acontece aqui. Eu vejo o pessoal que abre pacotes aí, o Jox, o Cabeça, o Boss, mano. Então não vale a pena. Pô, sério, é sacanagem isso aqui, né, mano? Então como eu não sei se eles vão arrumar isso aqui ou se vão deixar assim mesmo, mano? Se for deixar assim, eu não vou tá comprando nada aqui mais, tá? Porém, se eles forem arrumar, eu vou tá querendo sim essa promoção de R$109,90 se vier realmente 8K de FC Points. Mas enquanto isso, mano, vamos tá comprando esse passe do Hooli Breakers. Eu já completei ele ali, tem bastante pack pra gente tá resgatando, tem masquerando, tem a carta do Tony Cross aí, tem FC Points pra gente tá comprando alguns packs na loja. Então bora comprar esse passe aí e abrir alguns packs aí, né, mano? Resgatar alguns masquerandos nesse vídeo. Beleza, passe comprado aí, né, mano? E eu não vou comprar ainda o passe estrela, o novo passe estrela, tá, pessoal? Acabou de começar aí o passe, não tem como resgatar as últimas recompensas. Então assim que eu completar ele, eu compro. Eu posso comprar antes, mas agora eu não vou tá comprando, tá? Vamos pegar esse packzinho aqui também, ó, de 83 a 95 por 4,90, né? Um dos únicos que valem a pena aí no evento da Black Friday. E vamos ver se a EA manda algo bom aí pra gente já logo de cara, hein? Se fizer a boa aqui, vai tá top demais e não veio nem telão, né? Vamos ver quem veio aí, ó. Goleiro 84, Alex Remiro. Bom, liberamos tudo aqui então no passe Hooli Breakers. E vamos resgatar aqui as chances de telão, tipo esse aqui, ó, 85 a 94. Já vamos ver o que que vem aí, sem enrolação, mano, ó, telão usada. Pô, manda um 90 a mais, hein? Faz a boa pelo menos uma vez na vida, é brasileiro, hein? PE, mano. Quem que é a lenda? Newcastle, brasileiro Pedro Newcastle, Joelinton. Pô, de PE, véi? Que isso, Joelinton? Tá bom, né, mano? Joelinton aí, ó, 88, valendo 9 milhões. Tá bom demais, não vou reclamar disso aqui não, véi. É difícil aí, hein, fazer a boa, então eu não vou reclamar, ó. Masqueirando usada, vamos tá resgatando aí, ó. Eu nem vou deixar o telão dele aí. Primeiro, masqueirando desse vídeo, talvez eu vou resgatar mais um ainda, hein, mano? Vamos ver se vai dar, ó. Mais um packzinho agora de 85 a 92, né, mano? Vamos tá resgatando ele aí. E tem um de 85 a 94 aí também. Vamos ver quem vem nesse? Manda algo que me dê grana, hein, hein? Faz a boa, ó. Francês, vamos ver quem que vem. Volante, Mônaco... Ixi, mano, nem sei, ó. Fofana, a lenda aí, ó, 85, premiação mínima aí, beleza? E vamos agora pra esse aqui, de 85 a 94, velho. Será que a EA vai fazer a boa? Gloriei, 90 a mais, pelo menos uma vez na vida, mano. Olha lá, ó. República Tcheca, MEI, eu acho que é República Tcheca, né, ó. Bayer Leverkusen, tá lá. Rosleck aí, 86. Nada de interessante aí, só a carta do Joel então mesmo, né? Vamos tá resgatando a carta aqui do Tony Cross, né, mano? Ele tá com 999 mais ordens no mercado, mas ele é uma carta boa, né, mano? Ó, tá lá, alemão, MC do Real Madrid, Tony Cross, a lenda. Não sei se eu vou tá usando ele, ou se eu vou jogar ali no mercado aí pra ver se eu consigo vender uma hora ou outra. Não sei, mano. Depois eu decido isso aí. Agora eu vou tá resgatando aqui tudo de uma vez. Se vier telão, é mitada. Então bora, tem alguns packs aí ainda. E deu telão, hein? Deu telão. Bom, vamos ver quem vem aí, ó. Suíço. Quem que tem aí na Suíça? Lateral esquerdo do Torino. Não faço ideia, mano. Quem vem? Rodrigues aí, a lenda. 84. Olha, mais 1.300 joias, 7 C, 10 FC Points do deck aí, ó. E algumas outras cartas que não vão me interessar em nada. Bom, fiquei com 1.130 FP, mano. E 7.340 joias aí. E eu quero começar por esse pack aqui, mano. Um packzinho bem interessante. Você pode abrir 10 dele, tá? E custa... E custa apenas 25 FC Points. Vamos abrir ele aqui, velho. Vamos abrir 5 e depois a gente abre mais 5. Vamos dar duas tacadas nele aí. Você vê a telão também é mitada, hein? Vamos lá. É, já não veio. 131 K aí. 1 ponto de token de rivais. Caraca, mano. 1 pontinho aí. Você tá de sacanagem, hein? E algumas cartas aí que não vão me servir pra nada, né? Aqui vem de 1 a 10. Mas, pô, eu abri 5 packs. Deveria vir 5, então, né? Mas não entendi aí também, né? Bora lá. Mais 5 packzinhos. Será que vem telão agora, mano? Vamos lá. E aí? Faz a boa. E não veio aí novamente. 312 K, mas 1 token. E assim, não tem jeito. A gente até tem esse pack do Rivalidades aí, ó. Abrindo 10 dele. Você vai tá liberando esse pack gratuitamente aqui. Grátis, entre aspas, né? De 85 a 95. Mas, pra mim, não vale a pena, tá? Ainda vale mais a pena a gente vir aqui no evento da Black Friday e abrir 10 packs desse aqui. E tá pagando mais 1.250 joias no Masquerano. Mano, não sei se o que eu tenho aqui vai dar pra eu abrir os 10. Mas vamos tentar aí, né? Começando aí pelas joias, tá? 1.250 cada um. Vamos de 1 em 1 aqui, passando rapidinho. Se vier telão, é mitada. Se não vier também, não é mitada. Porém, aqui, mano... Até os telão é ruim, né, véi? Só traz carta ruim aqui esses telão. Mas vamos lá. Esperança é a última que morre, ó. 2 packs, 0 telão. Só cartinha 80 a mais aí. Vai, dá pra gente estar usando nas trocas. Vamos ver se vai dar pra gente fazer alguma troca ali depois, ó. Mais um packzinho. 0 telão aí, novamente, né? O Richardson, o Pombo, a Lenda, o Mengo. E vamos pro próximo, mano. Sem enrolação. Pack aberto. Nada de telão, ó. 1 milhão e meio. Beleza, né? Que eu não vou reclamar, não, mano. 1 milhãozinho e meio aí no pack. Tá bem tranquilo aí, né? Outro packzinho. Quinto pack aí, mano. E bora lá. No quinto vem o telão, ó. Vamos ver quem vem. Inglês. MC. PE. Do Newcastle. Quem que é, mano? Joeliton de novo? Não. É o Barnes, né, velho? Tinha que ser aí a Lenda. Beleza. Já vi aqui que com 880 FC Points eu não vou estar conseguindo abrir tudo. Mas vamos abrir aqui, né, mano? Eu vou ter que colocar uns FC Points porque eu não posso deixar esse masqueiro não passar, né? O packzinho de FC Points. E vamos ver se aqui, mano, pagando a EA faz a boa. Já que de graça não faz, vamos pagando então. E aí, ó. Mas nem pagando. 16k, mano. Aí você tá de brincadeira com a minha cara. E aí, ó. Mais um packzinho. Bora lá. Nada de telão. 60k, mano. Você paga. Aí a EA te quebra as pernas mais ainda, ó. Penúltimo pack. E 600k aí. Um jogador 83. E nada mais. Bom, comprei alguns FC Points aí só pra completar. E pra completar aí também eu vou estar resgatando essas joias. Não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu tô fazendo isso aqui só porque eu quero pegar o masquerano ali. Então vai dar bom aí pra mim, né? Olha, eu tô com 200 FC Points e 2k de joias aí. Vai ser o suficiente pra gente tá pegando esse masquerano. Primeiro a gente tem que abrir o nosso décimo pack da Black Friday, né, mano? Vamos pagar aí, ó. 2k de FC Points. 2k não, né? 200k e vamos ver o que vem, hein, ó. Não veio nada, né? 35k de moedas. Um jogador 81 aí, Matip. E agora a gente liberou ali, mano, a carta do masquerano 91, ó. Limite diário 2, tá? Porém, a gente só vai conseguir resgatar um hoje. Resgatei dois ontem e um hoje aí. E tá bom demais, né, ó. Tá lá masquerano usada na tela, ó. Tela usada de Icon, argentino, volante e todos já sabem quem é aí, né? Masquerano. E se liga só, a coleção de masquerano tá grande, mano. Eu tô com 9 cartas dessa lenda aí. E, mano, posso upar qualquer carta 90 a mais aí pro vermelho. Isso aí dá uma boa grana, hein? Depois eu vou até dar uma estudada nisso. Consegui vender algumas cartas aí no mercado, né, mano? Ó, tô vendendo a cartinha do Vandersai aí. Tô vendendo o Toni Kroos. Isso aqui vai demorar, tá? Toni Kroos, Joel. Então vai demorar um pouco, mas eu já consegui vender algumas aí. Vamos tá resgatando aí, ó. 4 milhões de coins. Beleza, vai ser bem-vindo aí. E é só esperar vender o resto das lendas aí, né? Vamos ver se eu consigo tá fazendo alguma troca aqui, né, mano? Ó, 84 a 89. Vamos ver, ó. 3 atacante, 80 a mais. Tenho aqui, tá tranquilo. Eu peguei até a cartinha do Figo, pessoal. Não enfilmei pra vocês aí, mas peguei, tá? Por 1,99 aí. 4 meio campista aí gera 80 a mais. Vamos dar essas lendas tudo aqui, mano. E 4 defensor aí gera 80 a mais, ó. Vamos colocar essas cartas todas. Peguei o Alaba aqui também, ó. Vai indo de base já, porque eu não vou usar. E vamos ver quem vem nesse pack aí, ó. 84 a 89, hein? Vem 10 pontos vermelho. E tô fazendo mais por ele aí mesmo, ó. Os 10 pontinhos vermelho e nem telão deu, né? Vamos ver quem vem aí, ó. O famoso quinteiro aí, que nem foto tem essa lenda, né, mano? Ô azar. 88 a 91. Eu não sou maluco de dar as cartas do Mascherano. E nem meu Jared, nem meu Enzo Fernandes nessa troca. Então, não vou tá fazendo, pelo menos por enquanto, tá? Vou tá acumulando algumas cartas aí. Porque eu quero, sim, esses 60 tokens vermelho. Mas não vale a pena dar esses jogadores, né, mano? O Ralandinha aí, ó. O Figo até daria, mas o Ralandinha ainda não. O Raland vai ser usado em alguma troca específica. E o Onaná aqui também não dou, não. E nem o Saliba, tá? Já joguei o Derby aqui no evento rivalidades, tá? Fiz a troca lá pelos pontos da UCL, ó. Avancei bem aqui no caminho. Lembrando que a gente completando o caminho ali, ó. Já resgata a carta do Militão totalmente grátis. E aqui na aba principal, mano, eu vou tá focando nos tokens vermelho. Tocou 21 aí já. E o que que eu vou fazer, pessoal? Como eu quero a carta do Maldini primeiro, eu vou vir aqui, ó, e comprar tokens... Não, não é aqui não, pô. Eu vou vir aqui e comprar tokens vermelho por tokens azul. Como eu tenho 6 azul, posso tá trocando aí por 3 vermelhos, tá? Olha só. Vou pegar aqui, vou pagar meus 6 azulzinhos. E depois, mano, depois que eu resgatar aí a carta do Maldini, eu faço a mesma coisa. Pego os azuis e troco por... Pego os vermelhos, no caso, e troco por azuis, tá? Mas nesse momento aí eu vou focar em pegar a carta do Maldini, até porque eu já tenho os anete do meu time. É uma versão inferior? É, mas eu já tenho aí, então eu quero o Maldini primeiro. E, pô, eu nem vi se tem versão negociável do Maldini, né? Deveria ter aí pra gente tá upando a lenda, senão vai ser osso. Eu não quero gastar meus masqueranos em carta negociável, não, véi. Daqui a pouquinho a gente vai tá resgatando aí, ó, ou o Chevychenko ou o Koeman aí. E deixa aí nos comentários quem vocês vão tá resgatando, mano. Aqui vai fazer mais sentido pra mim o Chevychenko, tá? O Koeman eu não achei tão interessante. Na verdade, nenhuma das duas eu achei tão interessante, mas vou no Koeman aqui, mano. Deixa nos comentários quem você vai tá pegando. Bom, e é isso então, né, pessoal? 150 milhões aí na conta. Não deu bom aí o Pack Open trollado pela EA aí na compra de FC Points. E vamos ver daqui pra frente o que a gente vai conseguir aí, né, mano? Ó, vou comprar o passe aí também mais pra frente. Agora eu não vou comprar não, porque não tem nada de interessante pra eu tá resgatando aqui, ó. Então eu não vou gastar dinheiro agora não, mano. Mas deixa aí nos comentários se você tirou alguma carta boa já no evento, alguma carta aí do evento de rivalidades, porque eu quero saber, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E tamo junto até a próxima. Valeu e fui!